Olá, cara professora, cara professor, hoje, dia 15 de outubro, comemora-se o dia do professor, o dia da professora. Logo, é preciso celebrar essa que é uma das profissões mais valorosas, porque transforma vidas. Transforma vidas pela construção e partilha do conhecimento, por meio da nossa voz, por meio das nossas ideias, dos nossos exemplos que apontam caminhos aos alunos e alunas no novo dia. Dessa forma, ser professor, ser professora, tem que ser motivo de orgulho e felicidade, hoje e sempre. Neste momento, permita-me citar as belas palavras de Castro Alves, colhidas no poema O Livro e a Média. Ó bendito, bendita, que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Professor, professor, parabéns.